olha lá olha aqui ali já marca de outros acidentes né, que a pontinha sofreu né aqui seu marinaldo olha, daqui o pilar que caiu daqui o pilar aí pessoal, tá acompanhando aí olha que botar torto lá até cedeu lá olha lá ah, o pilar caiu caiu, o pilar desse um caiu aí ah, tinha um pilar no meio aqui e o pilar afundou gente, olha a situação gente, aqui no meio tinha um pilar tinha um pilar aqui no meio entendeu um pilar desses aqui aqui no meio tinha um pilar igual aquele ali, entendeu e o pilar daqui, cedeu gente o pilar não tem mais então, não tem como passar mais nada aqui entendeu praticamente o pilar riu olha ali, o pilar riu é perigoso até passar o fluxo de pessoas aí não tem mais o pilar gente não tem mais o pilar não tem como passar mais nada aí você que tá acompanhando essa live agora aqui pessoal tá foi a riu o pilar gente era um pilar semelhante àquele ali né tem um primeiro, segundo, terceiro e tinha um do meio e o do meio simplesmente arriou tá arriou o pilar do meio tá então a situação é mais grave do que a gente pensava tá quero agradecer o seu Marinaldo aqui que nos trouxe até aqui nesse momento tá seu Marinaldo e o pilar arriou arriou literalmente tá o pilar arriou e cara sem condição a ponte tão cedo não vai ser liberada gente tá infelizmente a notícia não é muito boa para o morador de Oteiro não tá bom seu Marinaldo nós podemos voltar seu Marinaldo aqui agradecer gente que notícia ruim hoje para o povo do Oteiro tá o pilar gente você quer passar aqui agora é perigoso até para quem está andando em cima tá o pilar simplesmente arriou o pilar do meio não tem mais então a ponte né vai ser vai ser é é interditada não tem jeito tá não tem como passar nem carro pequeno a situação é grave gravíssima né